Tanto é, a bagagem é em excesso que acumulamos por debaixo da pele de ouro Desta carapaça terrestre Ela sussurra Deixa tudo para trás Esquece Cresce Chora se for preciso Deita tudo cá para fora Abandona as nóduas negras impressas no couro do teu passado Larga esse peso Para que te carregas tanto? Aceita o terror de cada sorriso E canta com um grito de demoníaco ícaro Girassol na escuridão Ínfimo chip perdido num programa do tamanho do divino Estrela de quatro elementos Afoga o rio Caminha e aprende Ao longo do ruído do bosque que não dorme Sozinho no monte Tigre queimado vivo Entranhas de luz como lagartixas movediças engolindo lama Regurgitando pus mais púrpura que a lã do anoitecer Com asas de rato de laboratório Põe uma alma ao microscópio E dou uma olhada ao fumo E dou uma olhada ao fumo Tchau